Para mim é um novo desafio, para a verdade é o modo de manter no esporte, o futebol veio muito bem-vindo na minha vida, nesses três meses para cá, conheci o Anderson, ele me convidou, e eu estou muito contente de poder proporcionar alegria para os sócios e para a cidade, participando desse lindo evento, eu acho que é um grande incentivo hoje para as crianças, e eu quero estar participando também da Escolinha futuramente, porque é um esporte gostoso, para mim é uma forma de prazer, não leva o profissionalismo, mas eu estou muito feliz de estar aqui, ainda podendo contribuir para esse evento. Pretende se especializar aí, de repente, em disputar campeonatos? É, eu tive o convite da Alana e da Patricinha, para começar a iniciar essa nova jornada, Mas no momento eu quero levar só como lazer ainda, acompanhar os campeonatos de repente para o Flamengo, e estar podendo conhecer o primeiro esporte, já não sei se eu vou levar a cadeira. Jornal DBC Web